E aí, petesada, vocês viram o vídeo? A deusa, a deusa encantadora, hum? É, rapaz, ela fez um vídeo e eu vou te mostrar a fala dela por causa dele. O mito, o biruliro. Ela disse, Bolsonaro, olha o salário mínimo, voltou a ter aumento real acima da inflação, acabando com o arrocho do seu desgoverno. A tabela do imposto de renda voltou a ser corrigida, coisa que você nunca fez, agora ela vai ser isenta de 13,7 milhões de cidadãos e cidadãs sobre a saúde, que deu muita dor de cabeça a você, Bolsonaro e ao seu governo. Esse país, que você tirou mais de 25 mil médicos cubanos, agora voltou garantindo assistência para os brasileiros. Você abandonou, não é? Abandonou a cirurgia letiva, acabou com tudo. Mas agora o SUS voltou a andar e o governo vai aportar 600 milhões de reais para destinar, atender. Tem urgência. Citou ainda ela sobre a vacinação, chamando Bolsonaro de genocida. Como se ele fosse culpado, não é? Da pandemia. Bolsonaro é muito mal. Mas aí o deputado Nicolas Ferreira, e também aquele videozinho, acabou viralizando nas redes sociais. Em resposta a ela, a encantadora, que aprendeu com o encantador, o Nain. Deixa eu te mostrar o que foi que Nicolas Ferreira falou. Eu dei uma resposta dizendo assim, É, rapaz, o governo Lula, como nos primeiros meses, materiais sobre a nova lei Rouanet, de 8,6 milhões para dois espetáculos da Disney. Afinal de contas, o Mickey Mouse está em início de carreira e precisa de uma forcinha do governo Lula. A gente também não pode nem esquecer, dos 5 milhões para Cláudia Arraia. Lembrar, né, dos ministérios que foram simplesmente aumentado. E se você der uma coxadinha, você vai ver aí os impostos, porque o que mais os governos petistas fazem é justamente isso, apertar o povo e aumentar os impostos. E o pobre é o que mais paga imposto nesse país. E depois, ó, faz o erro.